Música Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II Dia 20 de fevereiro do ano 1996 O carnaval é o diabo quem comanda Quem não buscou se aprofundar nas coisas deixadas por mim Está com os seus dias contados Quem fez o que bem queria foi perda de vida para nunca mais ter paz A própria injustiça que estão fazendo comigo Fez com que o diabo tomasse conta desse carnaval de luxo e vaidade Está levando o povo direto para o inferno Pelo desrespeito que fazem com seu irmão tirando a roupa na frente de todos Para que até as crianças vejam os seus ensinamentos E estes atos de uso de preservativos mostrando aos inocentes Estas pessoas o que estão plantando irão colher Não será dado por mim e sim pelo meu adversário Fugiram das minhas regras para mostrar que são criativos com seus carros alegóricos Carnavalescos Não sabem eles que quem está no comando é o diabo Rindo a todo momento Sem que ninguém possa ver Eu vejo e minha mãe também Bento, filho amado Que bom que não são todos que gostam dessa sujeira Para seguir esse ritmo de dança e tirar o sono Eles usam drogas e outros comprimidos Formando para o próprio organismo doenças que podem levar até a loucura Onde está o bom senso dessa gente? A minha igreja? A minha igreja? Em retiro, convida as pessoas para fugirem desses dias de carnaval Para buscarem a paz interior Só que ela também já está se comprometendo com seus cantos Não é assim que se faz O jejum, o silêncio, a adoração ao meu santo corpo na capela Deve ser como sempre foi no passado Esses dias eram guardados pelos meus fiéis Em reparação pelos desviados do meu caminho com muito respeito Hoje já pulam, dançam e gritam também Embora seja um canto de louvor Não deviam imitar como se fosse lá na rua Onde os outros estão com seus blocos carnavalescos Se assim continuar, poderão também ter um descontrole Isto não é bom Quem procura fazer como eu ensinei Não faz o que os outros estão fazendo Vejam que eu não fiquei no meio dos meus discípulos Fui para o deserto Orar durante quarenta dias e quarenta noites Porque o silêncio é a melhor maneira para se concentrar no amor de Deus Os gritos e a dança roubam mais da metade da parte Mais linda Que é a concentração na hora da oração Foi por isso que eu falei Quando quiseres orar Entra no teu quarto Fecha a porta e ora baixinho Para que ninguém te ouça Porque teu pai vê tudo e ouve tudo Não faça igual aos hipócritas Que vão para o centro da praça Falando bem alto em meu nome Com seus cultos Que não tem nada a ver Esses não fazem nada Do que eu ensinei Meus filhos O verdadeiro sentido da vida santa É aquele que tudo perdoa Sofre as mais fortes calúnias E não mostra a mão esquerda O que faz a direita Isto quer dizer Fica em silêncio com a sua dor Para seguir-me Assim como fiz Eu não gritei pedindo socorro na hora da prisão E tão pouco quando levava socos Lambadas E na hora de ser pregado na cruz Então faça o mesmo Pare com esses gritos para ter-me Obrigado meu filho O amor é lindo Mas deve ser tratado com carícia E não com exagero Fique com a minha paz Jesus